Olá Pedro, estamos aqui com a diretora do plano de saúde Anacosta, Silmara, recebendo a doação de alimentos que foram efetuados na caminhada da saúde. Os nossos agradecimentos e esses alimentos serão doados às entidades cadastradas do Fundo Social. São 120 entidades cadastradas, com atendimento para crianças, adultos e idosos. Então nós estamos em plena campanha de Natal, que a gente faz a campanha associada com brinquedos e alimentos. Porque a gente tem a concepção que só brinquedo não resolve, precisa ter alguma coisinha a mais na barriga para comemorar dignamente o Natal. A gente espera que a sociedade nos ajude para que a gente tenha uma campanha belíssima, como tivemos durante o ano inteiro. Com a campanha do agasalho, dos brinquedos, da Páscoa, que foram muitos ovos doados. A gente espera que a gente tenha esse mesmo resultado no Natal. Obrigada, Pedro. Olá, Pedro. Nosso grande parceiro nesse evento da caminhada da saúde, pelo oitavo ano consecutivo. Nós gostaríamos de agradecer a todos os patrocinadores que estão conosco desde o início, ao fundo social que proporcionou e nos ajudou para que ocorresse e esse evento obtivesse sucesso. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto